Bom demais, não foi, não? Bom fora! O rosinho desse eu acabava até de manhã, não foi, não? É só pagar com o sanfoneiro pobre, não é? Mas nas caminhadas do Tinteto, com Dominguinhos, a gente vai mostrar agora um bloco que são... são bem representativos da nossa caminhada e que muitas vezes eles têm conosco, tocando a sanfona deles nos paus desse Brasil. Então nós vamos mostrar algumas canções dessa época. Bom dia! 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 Prepara o teu cantão Encontra essa tinta, calava, caixada Que a cidade interna, viveu com a história Que me enxerga o tal É o teu cantão, é o teu cantão Encontra essa tinta, calava, caixada Que se tornou, vem até sul A hora principal, o que não erava É pênis sul, o dia é dia, diva Que se tornou, o dia é dia, diva Que se tornou, o dia é dia, diva Que se tornou, o dia é dia, diva Música 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 São as primeiras cantinas E nesta casa eu São as primeiras cantinas E nesta casa eu São as primeiras cantinas Vem, meu olho bonito Vem dançar agora Já, meu olho bonito Vem dançar agora Vem, meu olho bonito Vem dançar agora Já perdi a mão Já rompeu hora Carvalho Marinho Chega na sua vida Faz uma risada Para toda essa gente Carvalho Marinho Chega na tua vida Faz uma risada Para toda essa gente Carvalho Marinho Dança no perreiro Carvalho Marinho Dança no perreiro E a dona da casa Carvalho Marinho Carvalho Marinho Dança na calça Porque a bola da casa Tem alinhação Carvalho Marinho Dança na calçada E a dona do carro Tem alinhação Carvalho Marinho Dança na calça E a dona da casa E a dona da casa Carvalho Marinho Dança no perreiro E a dona da casa Depois da cidade Já mirrors E a dona da casa E a dona da casa Aqui está Everybody Here que banho E a dona da casa E a dona da casa Quem me põe é o chão, sem matar chora e dano, sem matar campanão, sem matar cigarro e frio Sem matar de gol em gol, sem matar nada de gol, com todos no campeão E tá de fora pra mim, pra mim tem lugar pra mim, e é mudando Quem me põe é o chão, e é mudando Quem me põe é o chão, e é mudando Quem me põe é o chão, vou formar insano Eu sei que é o que eu amigo meu, que não é um amigo meu, a sua silêncio não Eu ouvi meu meu, hoje eu entendi, e depois eu falo dele Ele é como virado, eu virar um zumbi E mudando, quer me põe é o chão, e é mudando Quem me põe é o chão, e é mudando Quem me pauta é o chão, e é mudando Quem me pauta é o chão, e é mudando Quem me pauta é o chão, e é mudando Amém. 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 Oh, 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 oh. E quantas amédias aqui que vem o povo e o osse e o boneco chωνá Vim durar com o teu esposo Vou ficando por aqui E me percebo e me ajudando Quem foge a terra na mão E me rodeando com o meu padre Só deixo o meu carinho Vim durar com o teu carinho Só deixo o meu carinho Vim durar com o teu 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 carinho Obrigada.